Ai, dá uma tristeza Se eu tenho que falar desse assunto Difícil Tem tanta matéria na internet que você podia pesquisar, né? Poupar o trabalho da gente Mas tá, vamos lá Homofobia Oi pessoas, tudo bem com vocês? Comigo não tá bem Eu não tô bem, não Porque essa semana eu presenciei uma cena Muito homofóbica Uma coisa disfarçadinha E isso me afetou demais Então assim, eu já me recuperei Mas Eu preciso falar sobre isso E você não precisa concordar comigo Só escuta Só se dá essa chance Mas eu espero que com vocês esteja tudo bem Faz tempo que eu tô querendo falar sobre esse assunto Muito tempo Só que é bem complicado falar sobre esse assunto Porque é um assunto que as pessoas acham que não existe Acho que é a imaginação Que, enfim Eu não sei nem como explicar Eu perguntei pra algumas pessoas Algumas coisas que a gente sempre escuta É Do tipo Não sou homofóbico Mas Por exemplo Eu perguntei pra uma pessoa Você É É contra A galera LGBT Aí A resposta foi Eu não sou contra os gays Porque o pessoal acha que LGBT é só gay Né Esquece as trans Esquece Bissexual Aliás, bissexual O povo tem Aliás, precisa fazer um vídeo sobre isso Sobre bissexualidade Que as pessoas acham que é A ser vergonha em si mesmo Ah, a pessoa é bissexual porque ela quer pegar todo mundo E não é, né galera Não é Mas a gente conversa disso em um outro vídeo É Aí as pessoas falam assim Eu não sou contra É A pessoa ser gay Eu sou contra promiscuidade Galera Dizer que você não é contra ser gay E é contra promiscuidade É a mesma coisa de você dizer assim Eu não tenho nada contra quem usa barba O que eu não gosto de ketchup na batata frita São coisas que não condizem Entendeu A pessoa que diz Sou contra promiscuidade É um geral Porque assim A promiscuidade está Em você estar em um relacionamento E você se relacionar com outra pessoa Porque se você é solteirinho ou solteirinha Você pode se relacionar com quem você quiser Com quantas pessoas você quiser A gente conversando Surgiu uma pergunta Eram várias pessoas, tá Surgiu uma pergunta Por que que Agora é tudo liberado Todo mundo quer ser gay Por que que antigamente Não tinha tanto gay Igual tem hoje Surpresa Tinha sim Só que eles não eram assumidos Elas não eram assumidas Quantos gays Se casaram Com mulheres Quantas gays Se casaram Com homens Não fizeram outra pessoa feliz Nem elas foram felizes Tiveram os filhos E os filhos cresceram Num ambiente Do qual Obviamente o pai e a mãe Não eram felizes Só assumia Quem tinha muita coragem Mas muita coragem Então já existia O que não tinha Era a coragem Para estar assumindo Meísmo Alô senhor Vou estar passando A sua ligação Tá bom Tá Nessa conversa Uma pessoa falou assim Ah eu respeito A opção sexual De cada um Daí eu disse Ah então Deixa eu só te falar uma coisa Não é opção Sexual Porque opção é uma coisa Que você pode Escolher É orientação Aí a pessoa falou assim Ah mas Todo mundo fala Opção Daí eu falo Tá todo mundo fala Mas não é correto Então vamos falar certinho Daí a pessoa fala assim Ah mas eu acho Que a pessoa pode escolher Então vamos fazer aqui Um exercício Que eu vi uma vez Num Eu nem lembro quem era Tava no Netflix Ah era uma pessoa Aí no Netflix Que tava fazendo um Eu não lembro quem era Ah Felipe Neto Ele tava falando sobre É Esse termo Opção sexual E ele é um exemplo Muito coerente Que vou fazer Para você Por exemplo Se você que tá assistindo Você acha que é uma opção Ok Até aí tudo bem Então se você é uma opção Você pode escolher Certo Certo Vívia Então A galera LGBT Escolhe ser trans Escolhe ser gay Escolhe ser lésbica Escolhe ser bi Escolhe Então vamos fazer um exercício Você Por 5 minutos Apenas 5 minutos Da sua vida Se você é homem Pega uma foto De um outro homem Muito Atraente E fica olhando Por 5 minutos Escolha Por 5 minutos Só Sentir atração Por esse homem Você que é mulher Pega a foto De uma mulher Muito atraente Cleo Pires Escolha Sentir atração Por ela Por 5 minutos Você vai olhar Você vai sentir Bezejo Você vai sentir Atração Vamos lá 5 minutos Valendo Não consegue Sabe por que não consegue Porque você é hétero Agora se você consegue Tem uma notícia Para te dar Porque não é uma opção Você não escolhe Aí uma outra pessoa Fala assim Não, eu não ligo Que se relacionem Mas o que eu vou dizer Para os meus filhos Se a gente estiver Num lugar E tiver dois homens Se beijando Muito simples Assim ó Ele vai virar Para você Se ele reparar Se ele pensar Assim tipo Hum, tem alguma coisa Errada ali Ele vai virar E perguntar Porque você é a referência dele Ele vai perguntar Mamãe Papai Por que que são dois homens Estão se beijando Por que é Que eles estão se beijando Querida criança Eles estão se beijando Porque eles são namorados Papai e mamãe Por que que eles são de mão dada Porque eles são namorados São duas pessoas que se amam Papai e mamãe Por que eles estão se atracando Porque eles não tem Noção De senso De espaço É a mesma coisa Se você ver um hétero se atacando Só que se você ver um hétero se atracando Você só vai falar assim Nossa que pouca vergonha Agora você vê um gay Se atacando Se atracando Nossa Só o mundo vai acabar E vai ser agora Ah mas se meu filho ver um casal gay dando beijinhos ou de mãozinhas dadas ou abraçadinhos Meu filho vai crescer e vai querer ser gay Lindo Linda Se o seu filho for gay Ele pode Tá dentro de uma bolha Quando você tirar ele da bolha ele vai ser gay Ele vai se relacionar com outras pessoas Ele vai sentir atração pelo sexo O mesmo sexo Agora se o seu filho for hétero Ele pode viver numa comunidade gay que ele não vai ser gay Tá Até porque Se fosse pensar assim Todo mundo que é gay Seria criado por dois homens ou duas mulheres Por exemplo Quem é gay E teve um pai e uma mãe hétero Eles cresceram ali vendo o pai e a mãe A referência deles é o pai e a mãe E são gays E são lésbicas E são bissexuais E são trans E antigamente Quando pouquíssimas pessoas eram assumidas Que vocês não viam na rua A olho nu Pessoas se amando do mesmo sexo Existiam gays Agora eu pergunto pra vocês Se alguém puder me responder Por quê? Se eles podem ser gays por influência Por que que existiam? Eu não sou homofóbico Eu só quero proteger a minha família Proteger do quê? As gays vão agarrar Seu filho se agostrar As lésbicas vão chegar Com uma metralhadora E fuzilar vocês? Porque se Se Você acha que ser gay É uma afronta É um problema Pra sua família Você ainda acredita Que o gay Ele pode escolher Então faz um exercício De escolha De novo Tenta aí Eu não sou homofóbico Mas eu não gosto Que ser a favor Somente do Do que é da sua vida Se você é contra O casamento gay E se algum gay Te convidar pra ir No casamento deles Você fala Ah! Não vai dar Eu vou ter que fazer um Permanente no meu cabelo Um dia E eu vou estar Intoxicada Com o produto Que é muito forte Então eu vou Estar desmaiada Pronto Não é obrigada aí não Até porque Eu tenho certeza absoluta Que se você é homofóbico E o convite veio pra você É... Foi uma forma Má-educada mesmo De tipo Ah! Eu vou ter que convidar a pessoa Então você não é muito bem-vindo Eu acho Eu não sou homofóbico Mas... Deus fez Adão e Eva Homem e mulher Para procriar Teria eu aqui Várias teorias Para dizer sobre Adão e Eva Mas não vamos entrar Nesse âmbito religioso Porque eu sou a favor De cada um Acreditar no que quiser No que quiser Mas... Deixo aqui uma pergunta Se Deus fez o homem E a mulher Perfeitos Apenas para Se relacionar E procriar Esse é o único intuito Seria o homem Estéreo E a mulher Estéreo Um erro De Deus Porque eles não vão procriar E aí? Hum? Ok? E aí? Tchau E aí? Tchau E aí? Tchau